Olá, meus amigos apaixonados por perfumes. Tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira, hoje trazendo a resenha de um perfume misterioso, sensual, para uso noturno, um perfume para você usar à noite, encontros, momentos românticos, encontros intimistas, vale muito a pena vocês usarem esse perfume. E na resenha de hoje eu compartilho o 212 VIP ou VIP Black da Casa Carolina Herrera. Ele é um aromático fougé, foi lançado no ano de 2017 pelos perfumistas Carlos Benaim e Anne Flippo na concentração eau de parfum. Vou até mostrar aqui para vocês esse detalhe na caixa. É um eau de parfum e ele está disponível nos tamanhos de 50 e 100 ml. Se eu não me engano, tem também, também é possível encontrá-lo no tamanho de 200 ml. Eu recebi esse perfume da empresa Arome de Capelin ou, como a maioria das pessoas conhecem, Arome de Capelin. Eles têm uma loja física lá na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. Também fazem vendas online pelo Instagram, pelo WhatsApp. Uma empresa familiar, bem bacana, honesta. Eles trabalham com perfumes originais, lacrados, com selo da D-Pack, etiqueta da Anvisa. Inclusive eu guardei o celofane que veio esse perfume. Vou até mostrar para vocês. Essa daqui é a etiqueta da Anvisa. E esse daqui aqui em cima, esse holograma, esse selinho, esse é o selo da D-Pack. Não sei se vai ser possível focar. Acho que agora sim. Em meio a tanta pirataria, é sempre bom a gente ter referências de empresa que nos oferecem uma experiência segura. Não é a primeira vez que eu falo sobre eles aqui no meu canal. Também lá no meu Instagram, arroba André Nogueira. É uma empresa aí que eu confio, super honesta, produtos originais, nota fiscal. Vale muito a pena que vocês conheçam. Vou deixar aqui na descrição o WhatsApp, vou deixar o Instagram e até mesmo o endereço da loja física lá de Gramado. De repente você é da cidade de Gramado ou mora próximo ou está para fazer um passeio lá pela cidade de Gramado. Eu recomendo que vocês conheçam a empresa, a loja Arome de Capelã ou Arome de Capelini. Bom gente, começar mostrando aqui a caixa. Essa é a caixa, esse meu de 50ml. Uma caixa toda preta em black piano, 212 VIP, black. Aqui atrás outras informações do perfume. Aqui embaixo também outras informações da casa, código de barra. Inclusive aqui nós temos o bete. O mesmo bete que nós encontramos no frasco. Então assim, é sempre bacana. Perfume lacrado, com etiqueta da Anvisa, selo da Adpec. É bacana também essa questão do bete. É mais uma garantia de originalidade, de procedência do perfume. Vou mostrar aqui o frasco para vocês, conforme eu falei, esse meu é de 50ml. Um frasco bem bonito. Tem esse degradê, começa preto e vai até chegando no branco, no translúcido, no transparente. Bem bacana. Vou mostrar aqui em detalhe, 212 VIP, black. O nome Carolina Herrera. Aquele bete que eu falei ainda há pouco, ele se encontra aqui atrás. Então aqui atrás nós temos o bete, o mesmo que nós encontramos no fundo da caixa. A tampa, ela é imantada. O frasco é pesado, esse aqui é o de 50ml, mas é bem pesado. Eu tenho a versão VIP Man tradicional e apesar de ser de 100ml, eu percebi que esse daqui de 50ml é bem mais pesado e também melhor acabado. Carolina Herrera está de parabéns. Conforme eu falei, tampa imantada, apesar de pesado, a gente consegue segurar o perfume pela tampa com tranquilidade. Vou mostrar aqui o spray para vocês. Bacana que você pode controlar a quantidade que sai. Um pouco. Você consegue controlar esse borrifador. Eu tenho aí o dedo nervoso, eu adoro sentar o dedo no borrifador, mas dependendo da ocasião, não convém você usar tantas borrifadas assim. Bom, gente, esse perfume tem como notas de topo o absinto, o anis e a nota de erva doce. Nota de coração, apenas uma. Nota de lavanda. E como notas de fundo, tem almíscar e casca de baunilha negra. Eu destaco nesse perfume três notas assim que mais se destacaram na minha pele, nas vezes que eu usei, que foram as notas de absinto, de anis e também a nota de baunilha negra. Esse perfume, ele tem de certa forma, de certa forma, o DNA do tradicional. Vou até mostrar aqui, ó, o tradicional, ó. Esse daqui é o tradicional de 100ml. E esse, o acabamento, esse daqui, ele tem essa espécie de um espelho, mas ele é leve. Eu achei muito melhor acabado essa versão black, tá? Então, ele tem, de certa forma, o DNA do tradicional, por conta aí dessa vibe alcoólica, porque na abertura tradicional, o Vip Man também tem uma nota alcoólica. Mas depois, esse perfume tem uma evolução diferenciada. Se for pra escolher entre os dois perfumes, não tem necessidade, na minha opinião. Eu sou um colecionador, né? Eu já tinha esse Vip Man, mas não vejo a necessidade de ter os dois perfumes. Basta ter a versão Vip Black na coleção, que você vai estar aí muito bem atendido. Um perfume aí pra uso noturno, pra ambientes refrigerados, climas frios, pra encontros, pra aqueles eventos noturnos. Baladas, mas não aquelas baladas com muitas pessoas, uma coisa assim mais reservada, uma festa noturna, um encontro romântico, um momento intimista. Esse perfume, ele cai muito bem. Bom, vou borrifar aqui novamente pra falar sobre essa abertura. Gente, spray é maravilhoso. Eu adoro esses sprays da Carolina Herrera, da Christian Dior. Spray bem bacana, distribui uma ótima quantidade do perfume, sem desperdício. Bom, ele abre fresco, mentolado. Tem aí uma espetacular vibe de bebida alcoólica. Um aspecto, eu diria que licoroso, pode-se dizer assim. Uma nota aí narcótica, bem viciante. Dá vontade de ficar o tempo inteiro cheirando o dorso da mão, onde eu aplico o perfume. Porque é uma nota simplesmente deliciosa. Eu gosto de perfumes com essa vibe alcoólica. E além disso, a nota de anis e também de erva doce, meio que acabam reforçando ainda mais essa nota alcoólica de absinto, né? Lembrando bem, bastante, o drink. Então, ficou muito boa essa abertura, já esse começo do desenvolvimento do perfume na minha pele. Bom, eu apliquei esse perfume no dorso dessa minha mão, pra que eu pudesse compartilhar com vocês um pouco mais sobre esse perfume, sobre evolução. Logo em seguida, eu já sinto a nota de lavanda. Com a nota de lavanda, esse perfume fica aí bem confortável, tá? Com um leve toque floral, me agradou bastante. Mas essa nota de lavanda, ela é muito sutil. Ela não fica muito presente ao longo da evolução, ao longo da secagem do perfume, tá? Um tempo depois, a nota de baunilha confere aí um delicioso toque adocicado, mas um doce aí, eu diria que na medida certa. De certa forma, até equilibrando a fragrância. Essa baunilha traz aí aquela vibe, aquele tom, eu diria que obscuro. E tem também o almíscar nessa, pra completar essa pirâmide olfativa, que faz com que o perfume seja mais agradável, mais aconchegante, eu diria. Eu gosto muito da nota de almíscar, e aqui ela ficou muito bem trabalhada com essas outras notas, com essa vibe alcoólica, com essa vibe doce. Gente, um perfume espetacular. É um perfume lançamento de 2017, estamos aí em 2020. Mas ainda assim, pra quem ainda não conhece, pra quem já teve um dequente, eu conheci esse perfume através de uma amostra, né? Até guardei aqui. Queria muito ter esse perfume na minha coleção. Eu recebi esse perfume, conforme eu falei, da Arome de Capelin. E aproveitei um final de semana de um inverno típico aqui na cidade do Rio de Janeiro. Coisa rara, né? Pra que eu pudesse testar esse perfume com baixas temperaturas, uma chuvazinha. Ou seja, o Rio de Janeiro com cara de inverno, que é muito difícil isso acontecer aqui na minha cidade. Infelizmente, eu vejo aí no noticiário cidades nevando, congeada. As pessoas curtindo aí um frio de temperaturas negativas. E o verão, o inverno aqui no Rio de Janeiro, costuma ser verão, costuma dar praia. Assim, eu particularmente fico com um pouquinho de inveja das pessoas aí que moram no sul. Eu adoro temperaturas frias. Apesar de morar no Rio de Janeiro, eu sempre torço, até já falei isso em outros vídeos meus. Eu sempre torço pra chegada de frente fria, pra que eu possa usar determinados perfumes da minha coleção. Que eu não consigo usar com tanta facilidade no dia a dia, morando aqui no Rio. Bom, gente, esse perfume maravilhoso. Essa vibe alcoólica sempre muito bem presente. É um perfume aí noturno, ideal pra uso em temperaturas amenas, frias. Outono, inverno, cai muito bem. Ambientes refrigerados. O 212 Vip Black, ele é um perfume sedutor. Diria que sensual, romântico. Tem aí uma vibe, tem um quê aí de mistério. Um perfume meio que obscuro. Chama atenção? Chama atenção. Mas não é aquele perfume baladeiro, que deixa rastro, que chega chegando. Como de repente o One Million tradicional, o próprio Ultramale, o Versace Eros. Não. Esse é um perfume baladeiro, como muitas pessoas falam. Sim, mas não é pra essas baladas com muitas pessoas. É como se fosse pra uma festa, pra uma reuniãozinha particular. Algo mais, assim, como eu posso dizer, exclusivo. Algo mais restrito. Pessoas próximas a você com certeza vão gostar. É um perfume que chama atenção? Chama. É marcante? Sim. Mas sem roubar a cena, sem ser invasivo, sem ser agressivo. Ele chama atenção, mas ele chama atenção com elegância. Por isso que eu recomendo que vocês experimentem, que vocês conheçam, que vocês adquiram o 212 Vip Black da casa Carolina Herrera. Sem falar que tem um aroma, gente, que agrada com certeza a maioria dos olfatos. Vale muito a pena. Bom, em relação à questão do desempenho, ele teve uma projeção de uma hora e meia. Não mais que isso. Algo em torno de uma hora e meia. Gente, deixando claro, eu vou até mostrar novamente aqui o detalhe na caixa. Esse perfume, ele é um eau de parfum. Então, uma das características dos perfumes eau de parfum, ele de repente não tem tanta projeção, mas ele acaba sendo melhor em relação à questão da fixação. Então, a fixação desse perfume na minha pele, em torno de 8 a 10 horas, eu diria que é uma boa fixação e que vale muito a pena. Esse custo-benefício e essa questão, de repente, ele não tem tanta expansividade, ele não projeta tanto, mas é um perfume que vai durar mais tempo na sua pele. Ele é bom, conforme eu falei, para eventos noturnos, algumas reuniões, eventos que você vai sair, de repente, para um jantar, para uma formatura, para um casamento, ou uma festinha, um momento mais íntimo, encontros intimistas. Pega muito bem, combina bastante e vale muito a pena vocês conhecerem. Bom, gente, essa foi a resenha completa do 212 VIP Black, da casa Carolina Herrera. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.